Pessoal, isso aqui é um galho que você pode escolher de jabuticabeira, tá? É um galho comprido, você pode até usar aquele galho que tá ali, tá bom? Você pode usar, eu como eu usei aqui, né? Num galho mais fino, né? E do lado dele tem outro galho, mas escolha os galhos mais firme, mais forte, né? E fazer suas alporquias. E com certeza, faça as alporquias, mais uma vez que eu tento explicar pra vocês, é com paciência, tá? Não se precipite pra que elas possam enraizar mais rápido. Deixa que o tempo vai ajudar a desenvolver o trabalho dele, tá bom? Então, são galhos compridos, né? Que eu escolhi ele, né? Tá aqui. Esse galho aqui mais próximo, que você tá vendo aqui próximo do vídeo, né? Aí tá, entendeu? Você tá vendo ele aí? Aí tá. Eu vou cortar ele aqui. E aqui nós vamos fazer o trabalho. Fazer a manga, tá bom? Tá aí mais um vídeo, fica com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.